Gente, vou ligar pro Cris, eu vou tentar zoar ele, mas como eu nunca fiz isso, eu não tenho experiência trollada, vou ver se ele cai na minha pegadinha. Só um minuto que eu vou tentar ligar pra ele, eu vou ligar do celular da minha mãe e eu tô gravando com o meu. Eu vou falar que, sei lá, eu não quero mais namorar com ele, que ele tá muito chato e que eu tô afim de ficar com outros meninos e que eu não quero mais namorar, que eu quero ser solteira e blá blá blá. Vamos ver o que ele vai falar e se ele vai acreditar. Ai, chamando. Alô? 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 Oi? Oi, meu amor, tudo bom? Não, sim, ligando da sua mão. É, então, aqui no meu celular tá sem bateria e eu liguei da minha mãe. Ah, certo. É, eu queria te falar uma coisa importante. O quê? Mas, tipo, é sério. Hum. É bem sério. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, meu amor, é assim. Sei lá, eu andei pensando esses dias e... Eu tô bem triste, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo muito satisfeita, nem nada. Eu não sei muito bem ainda o que eu quero pra mim, mas eu acho que eu queria dar um tempo pra gente. Sei lá, meu amor. Hum, qual que é a pegadinha nisso aí? Não é pegadinha, eu tô falando sério. Eu tô... Tá com cara de snap e pegadinha, isso aí. Que snap? Snap é 10 segundos, tá louco? Tá com cara... Você tá filmando e vai postar isso aí depois. Não, não tô achando graça. Eu não vou postar, eu tô falando sério. Não, eu não tô achando graça. Então, se você não quer acreditar, eu vou fazer o que eu queria fazer. O que você queria fazer? Meu, a real é que eu tô bem cansada. Como assim? Eu tô cansada, Cris. O quê? Eu não quero mais namorar, eu tô presa há um ano. Como assim? Meu, eu tô, tipo, com você há um ano. Eu não tô mais aguentando. Eu quero, sei lá, sair pra balada sem compromisso. Eu quero, sei lá, ficar com alguém diferente. Tá, agora já virou trollada. Eu não tô achando graça mais. Meu, você não tá entendendo o que eu tô falando sério. Mas é doer isso aí. Que hora que você vai dar risada nessa ligação? Eu não estou rindo. Você conhece minha voz quando eu vou rir? Você quer que eu vá até aí? Olha na sua cara. Meu, se você quiser vir até aqui, você pode vir. Mas eu tô falando sério. Eu não tô indo. Tchau. Tá bom. Volta! Ele te ligou na minha cara e ele não tá acreditando. Eu vou ligar de novo. Vai ter que cair. Sua chamada está sendo encaminhada pra cá. Ó, ele tá ligando. Alô? Oi? Oi. E aí? Não, então. Eu tô falando sério. Você não tá falando sério. Eu tô falando sério. Tira do meu avô. Peraí. Oi. Oi. Fala. Tirou do meu avô? Tirei. Eu não tô entendendo esse papo. Mas não é papo, meu amor. Eu tô falando sério. Mas eu não tô achando graça nessa historinha. Não tem graça. Mas eu não tô falando pra fazer graça. Eu tô falando sério, meu amor. Mas você tá falando pra fazer graça. Eu te conheço. Você acha que eu sou idiota? Meu, você não tá entendendo. Como é que você quer que eu fale? O que você quer que eu faça pra você entender que eu não quero mais namorar com você? Tá muito trollada essa ligação. Eu conheço você, entendeu? Meu, eu tô ficando irritada. Não pode ficar irritada. Eu não tô acreditando. Então, tá bom. Eu juro pra você que eu tô falando sério. Eu não quero mais. Eu tô cansada. Toda hora você fica agora com mil coisas pra fazer. Tem que atender 50 milhões de ligações. Você não tem tempo mais pra mim. Eu não quero mais ficar indo. Te ver só sexta, sábado e domingo. Eu quero, sei lá, sair pra balada. A minha amiga me chama pra ir toda vez pra balada. Eu quero sair. Eu quero ficar com gente nova. Eu vou até aí agora. Você não tá entendendo. Eu não quero te ver. Eu vou até aí agora. Meu, eu não quero que você venha aqui. Se você vier aqui, eu não vou te atender. Você tá escutando? Eu não quero te zoar. Para de zoar. Eu não tô zoando. Caralho. Para de zoar. Eu não tô entendendo. Para. Ai, olha, Cris. Não dá mais pra falar. Eu já falei que eu não tô zoando. Para de zoar. Meu, se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, você não acredita. Eu vou até aí agora. Eu não quero que você venha aqui. A gente vai conversar olho no olho. Eu não quero conversar com você. Já tá resolvido pra mim. A gente vai conversar olho no olho. Não existe conversa por telefone. Existe sim. Eu não quero mais. Eu quero resolver isso de uma vez por todas. Não aguento mais namorar. Eu tô botando o tempo. Eu não quero você aqui. Você tá rindo, idiota. Eu não tô. Eu tô gritando. Eu tô gritando. Christian. Christian. Oi. Você tá escutando? Tô, tô te escutando. Eu não quero que você venha aqui. Por que não? Porque eu não quero mais falar com você. Eu não quero mais contato. Eu não quero mais. Eu quero que você suma da minha vida e me deixe em paz. Pra eu poder ter um relacionamento com outra pessoa que me dê atenção. Para de falar. Eu não tô achando graça. Para de falar isso. Meu, eu não tô rindo. Eu vou aí agora. Agora eu fiquei bravo. Para. Eu tô indo aí agora. Tô botando o tempo. Por que? Você não quer terminar comigo? Para. Eu vou. Tô indo aí. Christian. Oi. Você não quer terminar comigo? Não. Por que não? Por que não? Porque não é uma resposta. Porque eu te amo. Tá. Você me ama. Eu também amo. Mas eu não quero mais namorar. Para. Eu vou aí. Eu não tô achando graça. Eu tô chamando táxi. Eu não quero. Eu tô chamando táxi. Para de gritar. Para de ficar bravo. Eu não quero que você venha aqui. Eu vou aí pra olhar no seu olho. Eu não quero. Telefone. Eu não quero que você venha aqui. Não existe isso por telefone. Eu vou desligar agora. Eu vou. Cris. Na carteira. Christian. Não existe isso. Não existe isso. Para. Cris. Oi. Eu já fiquei com outro. Quê? Eu já fiquei com outro. Que outro, gente? Não interessa com quem eu fiquei. Eu não. Com o outro. Você tá o tempo todo comigo. Eu fico com outro aonde? Na padaria? Não. Ah, já virou palhaçada aí. Você tá me zoando com a minha cara? Eu não estou zoando com a sua cara. Você tá zoando com a minha cara. Não deve. Fiquei com outro. Eu conheço você. Eu conheço o que você fala pra mim. Eu conheço o seu sentimento. Então, isso é zoeira. O que que você tá? Não é primeiro de abril. O que que você tá fazendo? Eu não estou fazendo nada. Eu estou te falando a verdade. Não tá, linda. Você não estaria falando com essa entonação pra mim. Com que entonação você queria que eu falasse? Rindo? Pra que outro que você ficou? Me fala. É um menino na minha sala. Ele não pode vir aqui. Vou ligar de novo. Alô? Oi? Você pode parar de desligar a minha cara? Não, eu tô indo pra ir. Deixa eu chamar o táxi. Eu não quero que você venha aqui. Eu vou aí. Que droga. Eu não quero mais você. Eu já tenho outro. Eu tô ficando contra todo dia. Cala a boca. Para. Mas eu tô te falando sério. Eu já cansei. Eu não quero mais esse namoro. Cala a boca. Para. Idiota. Para. Acabou. Eu tô indo aí. Chega. Por que que você tá me chamando de idiota? Chega. Eu não vou mais ouvir essa palhaçada. Eu tô indo aí. Tchau. Christian! Gente, eu não ia ficar muito puta. Christian! Eu não vou mais falar por telefone. Tchau. Para de gritar comigo. Vou mais falar por telefone. Tchau. Tá cortando a ligação. Fala de novo. Porque você está falando um monte de bosta. Meu táxi chega aí em... Vai chegar aqui em casa em três minutos. Tchau. Cris! Deixa eu te falar uma coisa. Hã? É brincadeira. Tu morre, diabo! Christian! Ele se ligou na minha cara. Meu amor. Hã? É brincadeira. É brincadeira, meu amorzão. Cris! Oi. Fala comigo. Hã? Eu não vi graça nisso. Ah, meu amor. Eu te amo. Você sabe que eu nunca faria isso. Eu realmente não vi graça. Mostra aí. Já parla de cavar com o Tênis esperando o taxi chegar. Meu amor, eu juro que eu te amo demais. Você sabe. Desculpa. Você é muito idiota. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.